e fala galerinha estou de volta a pança louca com mais um game play para todos vocês e dessa vez trago the witch and the hundred knights um jogo desenvolvido aí pela nippon it software e distribuído pela niz américa que foi quem nos cedeu gentilmente neste jogo para trazendo o game play e análise em nosso website então vou tá começando aqui um novo jogo e a gente tem aí é uma característica muito interessante é a trilha sonora da dos jogos da niz são muito parecidos desde a época que eu conheci um dos primeiros jogos da niz foi preenie no psp um jogo plataforma perfeito acho que eles deveriam de lançar preenie 1 e 2 aí em uma forma digital aí para playstation 4 para nova geração até para o ps vita mesmo porque o jogo não saiu para ps 20 1 e 2 saiu apenas para o esp e vamos começar aqui a nossa trajetória e my child i shall keep you you shall never be a gem fear fear the eagle of death do not rise up to see the view do not peer in to see the deep do not suspect the truth bom um textinho aí simples e aí agora a gente vai ter tentar entender eu joguei o primeiro jogo é para poder tá fazendo aí a resenha né tem aí a resenha do primeiro título no nosso é no nosso site só você pode ir lá em black cultural.com e procurar pelo the witch and the hundred knight um né não precisa botar um no caso é o primeiro título então não precisa do número um e aí você vai ver lá as nossas considerações quantos quanto ao jogo é que village rockberg beleza e apareceu aí uma personagem em mãos e maciata de guel maciata de guel beleza ó esses corazinhos de fundo as cores os traços são típicos dos jogos danice tá galera 90% dos jogos danice são assim e ela tá falando que ela não pode ter medo agora mil precisa dela não sei quem é esse news aí ó você encontrou encontrou minha irmã encontrou mil Você encontrou ela? Você encontrou minha irmã? Você encontrou a Milne? Nós não. Eu peguei a Posse até o outro lado da floresta, mas não encontramos tanto como ela Talvez ela tenha desaparecido. Talvez ela tenha desaparecido. Nesse caso, Milne talvez... Não! Você está mentindo! As coisas típicas desse tipo de jogo, eu gosto muito do formato do jogo, mas o diálogo, sinceramente, me causa um pouco de asco Porque são diálogos muito rasos mesmo, uma coisa corriqueira nesse tipo de jogo Eu não consigo. Quando eu close meus olhos, eu vejo a Milne chorando Ela está chorando todo somente em algum lugar. Ela me conhece! Mulama! Eu encontrei a Milne! Eu te disse que não ia fazer brincadeira assim! Mulme! Sissy? Mulme, você está cobrada em maio! Sissy... É... Estou tão preocupada! Se algo aconteceu com você... Oh, Milne! Estou tão feliz! Desculpa! Eu não queria fazer um Cisci com o Cisci! Oh, suas mãos! Estão tão feitas! Lá! O que é que vocês saíram, Milne? Eu queria ganhar Cisci e Maniflouro! Eu queria pegar Cisci e Maniflouro! Florento! Ah, Maniflouro! Você... você não foi lá para a Turga. O Badlands, não? Eu queria ganhar Cisci e Maniflouro! Eu queria pegar Cisci e Maniflouro! Você quer dizer o de Forbidden Lands? Ah! O de Forbidden Lands! e a doença da bruxa, beleza e aí eu vou estar adiantando esse fala-fala justamente se vocês se interessarem no gameplay no jogo, inclusive no iniciozinho da história, vocês vão comprar e aí vão poder estar lendo mais um pouco aí, né, dessa história claro, vai estar aparecendo, vira e mexe vai estar aparecendo, como vai aparecer aqui agora esse não é o mapa da gente estar andando talvez aqui dentro, né, não pelo lado de fora, como estava aparentando W Rott Branch sala de operação agora, agora aparentemente são os inimigos, né ó tá falando aqui que a paciente que ia passar por esse por uma cirurgia se chamava Milme que no caso é a irmã lá da nossa protagonista aparentemente ela é a protagonista e tava dizendo aí que é a bruxa 666 galera não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal muito importante pra gente se você tá gostando aqui do iniciozinho do jogo nesse formato de fala-fala vá lá na Playstation Store o jogo vai estar disponível a partir da próxima semana eu tô gravando aqui esse gameplay deixa eu ver aqui a data no dia 21 do 3 uma e meia da manhã é isso aí uma e meia da manhã que eu tô fazendo essa gravação pra vocês espero que esteja valendo a pena ó a milme aí passando pela operação eu vou fazer uma incisão com a espalda mágica com a espalda mágica aqui, senhor pressão está caindo pulsos está caindo impossível a menina que apareceu lá é já essa é que vai ressurir vai surgir aí será vamos ver a cirurgia a cirurgia foi um ano depois daquela menina lá tem encontrado a irmã dela a mil me passou por uma cirurgia aparentemente morreu eles vão usar o experimento com mais uma pessoa e eles não são os vilões estavam operando a mil me para alguma coisa vou dar uma pulada aqui para a gente ver o que vai acontecer é uma gente pulou aqui a gente não viu como ela ressurgiu Eu não posso manter isso, Hundred Knight! Agora me libera! Esses bastardos me empolgando assim, eu vou fazer eles pés! Mas eu estou muito cansada agora. Ele só faz a maioria da minha magia para me ajudar. O que? Eu acho que eles disseram algo sobre um parásito mágico. Eu tenho que pegar essa coisa de mim primeiro. O que? Ele disse que o Hundred Knight de repente segurou no pescoço dela e ela está fazendo aqui o barulhinho. Enfim! 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 Você estúpido! Não coloque sua mão filha na sua mão! Meu Deus! Não é útil! Eu posso levantar aquele cara na terra lá? Não! Você deveria saber o que fazer! Rosa! Eu posso levantar aquele cara na minha magia! Eu posso levantar aquele cara na minha magia! Rosa! Uh... Esse é o meu nome? Rosa! Você cortou sua magia? Hum? Rosa? Esse é o meu nome? É o teu codo identificação. Nós damos pacientes com o nome de doença de doença de droga. Eu não gosto disso. Tudo bem. Tudo bem. Diga sobre isso. meu nome é chelta, e de agora a gente disse algo sobre o ofício quartermaster vamos encontrar a chelta se vocês chegarem a zero, as habilidades desse cavaleiro aqui vai ficar mais fraca e a gente vai se mover aqui com o left stick, hold down to dash, ou seja, para a gente estar correndo é o mesmo esquema da gente fazer nos jogos de primeira pessoa, só apertar ok, vamos lá, opa, já deu uma travinha aqui tá dando outra travinha beleza, estamos jogando com o hundred knight change your view by moving right and left to check your surroundings ok, mude a sua câmera ao mover o stick direito para a esquerda ou para a direita para perceber o que está ao seu redor, ok, vamos lá pronto, já fiz r3 vai apontar a câmera em direção do rosto do hundred knight ok, vamos lá vai, olha, vocês reparem ali à esquerda que tem uma contagem regressiva tá, é ela que vai editar as habilidades do cavaleiro e aí ou seja, estaremos sempre jogando com o hundred knight e aí e aí safado e aí e aí e aí e aí ele só dá uma uma espadada por vez e aí então a gente tá aqui no famoso tutorial não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal e aí e aí e aí ou seja a bruxinha deu a ele uma arma vamos equipar e se mover então a gente tem que pressionar para a direita aqui no direcional e aí a gente vai estar equipando a nossa arma Equipe 3 Apples in Order ok Luz e sword e Luz e sword ok era só o que nós tínhamos e aí que diferença vai fazer é ah ah oh ah oh jogo bem simplesinho bonitinho adquirimos novos skills vocês repararem tinha ali skills ali é com r um e os outros botões eu acho que a gente vai tá aprendendo isso aí agora tomara que sim tá explicando quando a gente up a gente é ganha pontuação que pode distrito entre ataque defesa e hp ok podemos desbloquear novos skills e adquirir skills pontos de skills ai também adquirir pontos de skills para conseguir aprender esses skills novos ok pressione para a esquerda então aqua skills skills slash ok vamos lá aprendemos esse tá e aí e agora o que eu faço aqui eu vou apertar esse aqui mesmo R1 e quadrado tá ótimo então quando apertar o R1 e quadrado vai tá soltando esse skill vamos lá legal tem cooldown ó tá ainda recarregando não dá pra sair quebrando as coisas opa tá cookies pegamos um cookiezinho quando você derrota um inimigo um item deve trovar deles ok bom a caixinha que a gente pegou aparentemente é um item de rio ou seja quando a gente tiver na merda com o nosso hp a gente vai simplesmente utilizar essa caixinha aí tá press touchpad botão para mostrar o item de healing ok o menu de healing esse eu acho que vai dar também vai aumentar o nosso vamos usar um cookie aqui ela aumentou o nosso timing ali ó à esquerda perfeito o tá ok vamos atacar e destruir como ela está mandando a 4 Veja dentro! Veja dentro! assim a gente pode aprender só leva 19 pra cá não temos nada para aprender só no lvl 2 não tá né não dá não vamos continuar morre ó só no combo 집에 The witch and the hunter 92 jogo seguido gentilmente aí para a nossa equipe tá fazendo esse game play pra vocês né pela anis anis muito obrigado a início por ter cedido gentilmente o código desse jogo legalzinho pra gente aqui nós podemos nós estamos com o nosso estômago não entendi nada os equipamentos pelo visto dá pra utilizar aqui nesses locais zinhos aqui do estômago são vários né e se a gente quiser utilizar é pegar novos itens dos drops a gente tem que esvaziar aí o nosso baú beleza vamos seguir em frente provavelmente olha nós temos aqui ataques de elementos tem slash blanks e médicos efetivo e vai aparecer se você usar um elemento é contra um personagem que é fraco contra aquele elemento né vamos ver como é que se faz aqui isso o opa level up beleza vamos ver aqui o que a gente pode fazer tem uma quarta espada não protetor nada para equipar acessório também nada beleza é não temos nada para poder fazer aqui por enquanto o skill não tem o segundo o próximo estilo que a gente vai aprender no level 4 e a gente está no level 3 o 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 seu terceiro olho? Você não é? Sério? O que é uma voz? Focuse toda sua energia em seu corpo. Apenas, você pode saber que você é um espelho! Você pode saber que você é um espelho! Eu vou tentar... O que é uma voz? O que é uma voz? Você sabe? Você é um espelho! Você sabe que você é um espelho? Nesse sentido, você não sabe que você é um espelho. O que é esse pilar estúpido? O que é esse pilar? Eu posso sentir uma mana rica aqui, mas... 100 Nights, dê-la um abraço. Algo interessante pode acontecer. Aqui a gente tem como gerar um save. Isso é incrível. Vamos pesquisar isso, 100 Nights. E quando a gente chega nessa parte aqui, a gente tem como gerar um save? Vamos lá. Fizemos o save, né? Ativar, ó. Save. Eu acho que é isso. Vamos lá, 100 Nights. Ok. Vamos lá. Proceed to next area. Beleza. E para a próxima área. Ok. Ludwig. Ludwig. Eu sou uma bruxa que acabou de acordar. Você deve ser o corteiro, mestre. Isso é correto. Meu nome é Ludwig. Eu leado a rota de Viceridora. Eu também sou o médico. Dê-me o abamectin. Eu não posso pegar essa requerência. A bruxa que acabou de acordar. Não posso permitir que uma bruxa que acabou de acordar. Eu não posso permitir que uma bruxa que acabou de acordar. Não posso permitir que uma bruxa que acabou de acordar. Um lance que consiga desbloquear. Desbloquear, digamos assim, né? Seu poder mágico. Seu potencial mágico. Seu potencial mágico. Eu não posso apenas bater em uma bruxa. E pegar de mim. Seu potencial é tudo que você quiser. Mas em seu estado, você não pode usar mágica. Você não é diferente de qualquer outra garota. É certo. É isso. Isso é suficiente de você. Se você não for relaxar a minha dica para você aprendendo, se essa coisa tinha... Você estava esperando isso, não é? Uma Manania para aparecer antes de você? Como 100 maus, essa é a Manania, uma abandonação que deu vida por uma mananã. 274 soldados de Vicerida deram suas vidas para capturar essa Manania. Foi uma campanha horrível. Mas ainda, graças a seu sacrifício, eu consegui mostrar o seu poder. Agora, como uma mananãã que está derrotando a nossa bruxinha e o nosso Manania. O que é um idiota? Vamos. Continua, 100 maus. É... Evitar os ataques desse monstrengue aí. Ok. Mystical Dodge. Ó, e aí tem aquele timing do Dodge perfeito, ou seja, da esquiva perfeita. E aí vai aumentar a barreira do Mystical Dodge, ou seja, da esquiva perfeita, né? Vou tentar. E aí, quando isso acontece, a gente se torna invencível. E todos os inimigos acabam se movendo mais devagar. Eu acho que a lógica é a mesma que existe em Nier Automata e... Que tem aquele slowdown que dá quando ela dá aquela esquiva e tudo mais, né? Então, vamos ver se acontece igual. Vou tentar. Opa... Opa! Conseguimos, ó. Beleza. Ui. Ui. Opa... oi fui oi e esse jogo dá um aqui que dá né no personagem é como se fosse o caso de bioneta é parecido né com bioneta em dinheiro automático que é da platina um game dos dois oi oi de randwick night 2 e aí eu estamos no long de fit não nosso primeiro boss e vocês gostaram não se esqueça de ir lá na playstation store e está efetuando a compra desse joguinho legalzinho para quem gosta claro esse jogo não está disponível para xbox one é só para usar palhares aparelhos da sony e futuramente deve sair aí para pc tá bom então pança louca vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram curta compartilha e se inscreve no nosso canal que isso é muito importante para a gente estar trazendo aí novos materiais novos vídeos servindo de incentivo para nossa equipe tá bom até a próxima e vou ficando por aqui valeu fui e aí oi 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 a oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL